Se a mulher não reconhecer a Jesus como seu salvador, se ela não reconhecer a obrigação do Antigo Testamento, ela não é sua esposa. Se ela não reconhece o que é casamento, como é que ela pode ser sua esposa? Ela pode ser sua homemate, pode ser sua amiga do sexo, ela pode ser sua amante, pode ser o que você quiser. Mas esposa não é. As coisas, o nome das coisas não vai mudar. Não vai mudar nenhum tio, nenhuma vírgula, até o final dos tempos, não é isso ou não? Sempre existiu o nuco. Sempre existiu o nuco, o nome de seu nuco, não é isso ou não? Quem gosta de rola é o viado, você mesmo falou, mano. Você nunca viu isso na sua infância, não? Sim, demais, esse é um ditado popular. Alguma mulher pagou a você para você comer ela na sua vida? Só que é o seguinte, a mulher, teoricamente, então, ela vislumbra o homem financeiramente bem. O cara que está bem é o que ela quer, é o objetivo. Bem-sucedido. É, o homem bem-sucedido. Mano, só a fama aí dos bitcoins, mano. As mulheres querem bitcoins mais do que tudo, velho. Mas não tem como tirar. Certeza. Mas não tem como tirar. É isso que eu estou dizendo, é mais vantagem. Ela não quer tirar, mas ela quer papéis. É mais vantagem. Ela quer ganhar um presente. É mais vantagem para a mulher pegar um cara servidor, bicho, que tem um décimo do asset e o dobro de fluxo de caixa, de contra-cheque, que o contra-cheque não tem como fugir. É PJ, meu irmão. Então, a pressão judicial, não é isso? Para golpe, meu irmão, tem que ser servidor e herdeiro, não é isso? E imóvel, coisa que o cara não consegue evitar. Policial, servidor e policial. Não, policial não, o salário é derrota. Policial você derrota o salário. Perito ganha bem, hein, perito ganha bem. Ela sabe que não tem como tirar, mas ela sabe que, pô, se eu tiver pé, tratar bem, eu vou ganhar um satoshizinho de presente e tal. Não, é prostituição, pô. Aí é prostituição. Mas rola, velho. Não rola. Não, já tô cheio aí, pai. Comigo não tá rola isso aí, não, tô devagar. Tô devagar, comigo não chega, não. Tá bom, descobri. O patroa é braba, rapaz, patroa é braba. Agora eu vi do que o... Agora eu vi do que o 3-8-1 tem mesmo. Sim, sim, sim. Pôs lá no Petri e falou, é, ela quer saber o que minha mulher tá pensando? Não, mas a questão... Não, ouça. Qual a pergunta que o cara tinha feito anteriormente? O cara perguntou em relação a Deus, não é isso? Não. O cara perguntou... O que ele perguntou? Ele falou assim, você bate sua filha? Você falou, bato. Não, eu falei, eu tenho um mandato divino. Eu falei, eu tenho um mandato divino pra bater em minha filha. Aí ela falou assim, o que sua mulher acha? Ou seja, minha mulher vai achar o que em relação ao meu mandato divino? Se lasca o que ela acha, não é isso ou não? Se Deus me deu a ordem, não é isso? Não, você falou assim, eu lá quero saber o que minha mulher tá pensando. Mas em relação a uma ordem dada por Deus, não é isso? Se lasca o que é uma vontade da mulher, não é isso ou não? Sim, sim, sim. Não é uma coisa qualquer na casa dela, não é isso ou não? Tá certo. É em relação a ordem que Deus me deu, não é isso ou não? Tá certo, concordo com você. Se você amar mais seu pai ou seu filho que a mim... É, não pode. Você não é digno de mim, não é isso ou não? É digno. Em relação... Deus me deu a ordem, eu vou considerar a porra de opinião de qualquer um em relação a um negócio de... Nem que seja meu pai, minha mãe, imagina minha mulher, não é isso ou não? Hein? É. Não, tá certo. O quê? Agora mesmo que o Estado queriam mandar, se você pode fazer isso ou não. Não, tem coisas que você tem que ouvir, filho, você tem que ouvir, mulher. Mas se Deus te ordenou, se lasca, não é isso ou não? Hein? Caralho, velho. Tem que explicar, né? Tem que explicar, né? Olha só você falando isso. Não, mas não é uma coisa qualquer. Mas é isso que eu tô dizendo. Não é uma coisa... Era uma resposta em relação ao mandato divino, não é isso que ele tava... Tava conversando ali ou não? Eu falei, Deus me ordenou mais de 10 vezes na Bíblia, não é isso ou não? Não era essa a conversa ou não? Exato, exato. Não era uma coisa... Não é isso? Não, foi bom. Por quê? Era tudo que eu queria ouvir, pô. Tá certo aí. Se sua mulher que disse, não e tal, faça a minha vontade aqui, adore a mamon, a satanás aqui. Não. Se lasca em sua vontade, não é isso ou não? É. Não, se eu só te olho uma vez aqui pro negócio da macumba, eu tô lhe pedindo, fazendo um favor. Nada, não tem acordo, não é isso ou não? Sei lá, uma entidade qualquer ali, vai lá dar uma chupadinha e tá satanás, não é isso? O quê? Se não, se lasca, não é isso ou não? Hein? Não é isso que você tem que dizer ou não? Claro, claro. Primeiro honrar e depois obedecer, não é isso? É, é. Me honra primeiro. É, isso não é, não é, não é, não é, você não tem que ignorar a vontade da mulher em absolutamente tudo. Mas tem situações que se você ficar pensando na opinião dos outros, meu irmão, você vai pro lago de fogo, não é isso? Sim. Tem situações que são inegociáveis. Que são inegociáveis que borrezam, não. Hein? É. Uhum. Mas foi da hora também escutar o Glauber falando que queria que a esposa dele andasse com as suas. Isso aí foi massa. Mas o que eu respondi a ele? Qual é a denominação que você tá levando sua mulher? É. Ah, se você não tá levando a denominação, você vai esperar o que dela, não é isso ou não? Sim, sim. É o principal, não é com quem vai andar. Você é uma média de quem você anda, né? Mas começa se você, não é isso? Se a pessoa não reconhecer a Bíblia, não reconhecer aquilo, ninguém não reconhece o casamento nem. Ela vai achar que o casamento é o que tá passando na televisão ali, né? Você acredita nessa parada, assim, que você é a média de quem você anda, velho? Em grande parte, sim. Não é absoluto, mas em grande parte é, né? Inclusive, tem pessoas que são... Porque eu te pergunto, desculpa, eu até te interrompo, eu te pergunto isso aí, porque é foda, tipo, o seu convívio, né, cara? É porque também tem o passado, né? Você vive numa delegacia ali com o bandido. É isso, também... Pô, escória, mesmo os policiais, né? Tem muita gente ali que não presta, não é isso ou não? Inclusive, não é nem de natureza humana. É do cara ficar vivendo no ambiente, se relacionando com vagabundo. Aí ele tá num trabalho que dá o perdido fácil de plantão, não é isso? Inclusive, por isso que eu não me casaria com médica. Inclusive, se for enfermeira também de plantão, também é pepino, não é isso ou não? Não é de conforto aqui. Quem é de conforto ali, meu irmão? Você tá doido? Não, não pode ser doido. Não, toda profissão tem, não fala isso. Mas as que passam a noite fora de casa facilitam, não. Hein? Ah, tô de plantão, plantão extra na sexta-feira de noite, não é isso ou não? Chega com quatro horas da manhã, o quê? Não facilita, não? Acabando a vida dos Uber e tudo, rapaz. Acabando a vida do Uber, mano. A minha cara facilita, moleque, um emprego que ela dorme fora de sua casa oito dias por um mês ou não? É foda. O quê? É foda, eu entendo. Pois é, né? Eu entendo, eu entendo. Mas voltando... É, voltei. É isso, mas se a mulher não reconhecer... Se a mulher não reconhecer a Jesus como seu salvador, se ela não reconhecer a obrigação do Antigo Testamento, ela não é sua esposa. Ela não é sua esposa. Se ela não reconhece o que é casamento, como é que ela pode ser sua esposa? Ela pode ser sua homemate, pode ser sua amiga do sexo, ela pode ser sua amante, pode ser o que você quiser. Mas esposa não é, o nome das coisas não vai mudar, não vai mudar nenhum tio, nenhuma vírgula até o final dos tempos, não é isso ou não? Sempre existiu o Nuco. Sempre existiu o Nuco, o nome de seu Nuco, não é isso ou não? Perfeito, cara. Perfeito isso aí. Aí... Se ela não entende o que é o casamento, ela pode ter casado? Não. Não. É essencial. Ela tem que entender. Pois é, se ela não aceita, se ela não... Aí o cara inicial casei na igreja, não sei o que lá, ele não sabe como que é casamento, o cara não é isso? Tipo, casou pra fazer bonito, né? Pois é. Casou pela festa. Pois é, mas é isso. Mas o principal ali não escutou. É isso, você é a média de quem você anda. Agora é isso, você vai andar com quem se você não tá frequentando nenhuma denominação? A mulher tá fazendo o que nas horas livres? Eu não sei, eu não conheço. O cara é até brother, eu não vou meter a broca. Mas é isso. Se você andar com gente que cheira cocaína, você vai achar aquilo normal, não é isso ou não? Uhum. Né? Se você andar com gente que é empresário, você vai achar normal ser empresário e tal, não é isso? Eu tava conversando com um policial penal e o cara tava falando, falando, cara, eu fiquei anos lendo carta de preso e eu tive que parar, velho, porque lá tava fazendo mal pra minha mente. Eu comecei a conversar e escrever igual os presos. A linguagem, né? A linguagem, né? A linguagem do vagabundo ali, velho. Mas a estética hoje em dia... O jogador de futebol, bicho, hoje em dia fala quase igual o vagabundo. A classe média, o filho do rico da classe média, ele tem as mesmas tatuagens, tem o mesmo vocabulário do bandido. Hoje em dia, a estética... Você não viu o vice-presidente com o nome do cara, o Alckmin, pedindo a galera pra... Fazendo mídia... Usando a mídia oficial, inclusive do perfil do cara, fazendo propaganda da Anitta. O que é que tem escrito naquelas letras ali? É a norma culta ou é a norma popular? Hoje a estética oficial do governo é a estética do crime, né? De vocabulário e tudo mais, né? Você acredita que o crime organizado tá dentro do governo? Depende do que você chama de crime organizado, né? Depende do que você chama de crime organizado. Pode ser, Pó, o PCC tá dominando aí, velho. Tá dominando todo lado. A gente pegou lá em São Paulo, os caras estavam fazendo licitação de transporte. Os caras estão em todos os lugares. Esse dia eu tava ouvindo um cara falar que em breve... Que em breve a classe média brasileira vai estar fazendo parte do crime organizado. É questão de tempo. É questão de tempo. A classe média brasileira... Tem compra de recibo ou não tem compra de recibo, já que a gente tá em época de declaração de... A classe média aposta no jogo do bicho? Sim. A classe média compra, recibo? A maior parte da população brasileira paga IPTU? A maior parte da população brasileira paga conta de energia ou mete gato? É isso. E um sistema onde vale a pena ser vagabundo? A maioria vai ser vagabundo, porque se você não for... Se você atuar de uma maneira que não seja o comportamento dominante, você tende a ser extinto nisso. Minha mensagem é a mesma desde o início. Você quer ser honesto? Procure um lugar onde vale a pena ser honesto. No Bitcoin vale a pena ser honesto. No sistema econômico ou de ditadura bolivariana não vale a pena ser honesto, não é isso? É mentira que não vale a pena ser honesto na Bolsa Brasileira? Vale a pena ser honesto comprando títulos do Tesouro Direto, botando seu dinheiro na poupança, na capitalização? Você vai ser destruído, você vai ser obliterado, não é isso? Vale a pena ser honesto no FIES? O Lula e o Bolsonaro perdoaram 90%, não é isso? Vale a pena pagar FIES? Pra quê, né, cara? Nesse país vale a pena ser devedor ou poupador? Devedor insolvente, não é isso? Não, aquele empréstimo que o... Acho que o Lula liberou... Não. A Dilma. Foi na época da Dilma. Pra ser justo, os dois fizeram isso. O Lula fez isso e o Bolsonaro fez isso, não é isso? O Lula fez também. Os dois fizeram... Teve um empréstimo da Caixa que era tipo assim, 5 mil reais pra você mudar os móveis da sua casa. Teve uma galera que pegou, nem sujou o nome aquilo ali, velho. E nunca pagou nada. Nunca pagou nada. Nunca pagou, não sujou o nome, não prejudicou, não travou nada. Quem pegou, pegou e ganhou dinheiro, velho. Não precisou pagar aquilo ali. Ah, tá. Esse aí era de 5 mil pra cada um que quisesse comprar uma geladeira. E foram milhares, milhões de pessoas que pegaram mais dinheiro. Rapaz, uma geladeira de 5 mil é uma geladeira top, velho, velho. Não é uma geladeira de pobre, não. 5 pau numa casa de cobre, você compra a geladeira e o fogão, não é isso ou não? Eu vou te falar hoje, a geladeira aí de 5 mil, eu vou te falar, né? Não, é geladeirinha comum já, tá? A geladeira tá lá na época. Não, mas isso aí foi 2001, não é isso ou não? Na época. Eu tô lá, mano. Você pega hoje aí, a última vez que teve uma multiempresa aqui com a dívida de bilhões e foi perdoada a dívida da empresa. Não, pô, pior do que a dívida da empresa, você não viu o que o negócio da JBS que vocês falaram aí? Exato. Os caras anularam venda de ativos que vale 10 vezes mais hoje. Não valeu não porque você vendeu, obrigado por causa da Lava Jato. Agora não valeu e se lasca o cara que comprou e isso aqui tá de volta a sua mão. Devolve o que ele te pagou. Aconteceu isso ou não aconteceu? Tá vendo? Coisa de bilhão, de bilhões. Tipo, o cara vender ativo de um e tá valendo 10 hoje e o cara dizer que não valeu a venda. Tipo, 5 anos depois. Aconteceu isso ou não? Nossa, velho. É, cara. Você vai investir num lugar desse? Quem compra ação num lugar desse tá financiando o quê? Pois é.